Mente dessa pop nigga, pode copar smoke nigga, balança esse game, isso só com toque nigga Sou boa seletivo, mandei fita top, niggas tão parado, vou trazer rapop Niggas penso tanto, tipo são robô, porque ando com rappers, isso só com barra e boca Sou metal, as vezes tão paradas, onde abro a boca, arco a cunum fala, isso é bom ou tol Toca saca vibe, mesmo sem cartório, toa matar o beat, sem causar velório Vozes sempre em baixo, tipo obrigatório, antifacilida, vismenta no solo Não é preciso o grupo, fui de montar solo, niggas tão boa easy, tô levando o coro Mamãe me dizem pra ir atrás do pão, mas eu não quero morrer, é boi bolo Cuspo tanto foia, game esquenta e forno, só fica fudido, vão perder o sono E o tão novo reira, virou novo corno, niggas tá lixado, isso não tem como Vê só como como o beat, mas não se duvida, vem me pede, filha Numa barra minha, foda e coda a clip, porque aperta o grupo, já parece em clips Toddy Barry, nigga, e pra matar esses rap, nem sei quem me esforça Tentei ser fraco, mas juro não posso, mas do esses reiras cada vez no topo Grupo é só o ar, tipo, eu nem esboto, comando esse assunto, falando de sabato Que se a foda gira, se estou a cantar fato, niggas tão bem lento, já parecem caldo Pra faca não sinto, porque pai tu táto, esse vlog os picas já parecem caldo Fique não faz volta, muito menos canto, se a foda a cidade, por que o beat tomate? Esse grupo reira, isso aqui John Pato, esse é budo com os pitbull que tem pato O reira e fazem cena, lima, tudo é pilo, tanta trip, deixa o reira bem confuso Niggas contra as douras, depois aniquilo, blow, é tão pesado, nem pesa e nem quilo Burrada no beat, nos tudo é só pilo, o rap é, eu educo o tipo, isso é um efeito Que se a foda a estrada, estou correndo, estou com o real nigga, junto, cedo estilo O puto se comporta a seguir em janeiro, nós fudemos o game, reira e pegam o vela Game, meu tempo trancado já parecem caldo, fala que está bala, mas o nigga sofre Já nem leva o rap, é só o estilo da carona Não pego o foco com o nigga, tanta joana na beca, eu já tiro a sorte e é o que não posso, nigga, entro alguém que me cego e sempre quente com dizzas na peca, nigga Só se parece dos ruzes, todo matou um bocinho, eu tomo um bo, nigga Tanto pareço, não quero, sendo sincero, mata o teu clique Divas pareço tempero, só que eu não quero, work no top Calma, calma, vou fazer de novo Vira me bifa, tanta subida no game, estou sempre feio, parecemos IVA Esses milionos não aguentam, todos fraquinhos, parecem a prescina Método de quatro, de cinco, alguém perto do cinto, o plano vacila Fumando maconha, nigga, fudendo a bitch, sabe? Não quis dizer isso, é um black inicio O teu novo vício, ane? Ligas odeiam porque tô com a fane, troco ocupado a fazer meu money Beijo a tua bia, me chama papi Uma semana, toque de espera, quando latendo, fica bem rápido Me chama de foda, money over bitch Reirão não incomoda, clica e vira o molde Rolli na zona, nigga na back, mudei de turno Chego no pivo, aumento o volume, acorda os vizinhos Sim como tá, mando pra puta que pariu